Meus amigos, hoje estamos aqui Meus bancons E quem é foda da gameplayinha pode chamar de frangos também Meus bancons Hoje a gente é aqui E meus frangos também Pra quem não sabe, frango É Vamos logo Começando por esse Ok Gol, começou gente Vão bater no cara Epa Uhul Tá meio travado Tá meio travado Tá meio travado Batei todo mundo Oh yeah Tô chegando lá no fundo Acho que eu tenho que deixar destravar Eu perdi meus bancons Vamos ver de novo Meus bancons Assistem Nossa, tá tão ruim Apurado Ah, isso daqui tá demorando muito Foi Um pouquinho Eu errei Meus amiguinhos Ai Mas na gana chuca Que jogo mais Ruim, né? Meus bancons Meus queridos bancons Isso é uma doideira Você posta Mil vezes Aê Vai, 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 vai Vai Menino like Menino like Tô primeiro da fila Sai fora Eu que sou Sai Tô chegando Epa Eu sou em primeiro lugar Eu ganhei meus Bencons Quanto dinheiro eu consegui Meus bencons Isso foi uma revolta Na minha revanche Na minha revanche Eita na minha revanche Vamos logo revanche Gols Ae vá Estamos conseguindo Uhul Isso é maneiro Parece até Tá com o íder Meu Deus Taca ruí Deu que perder não Meu filho Meu filho Eu vou cair no chão Novamente Perdi Sai Sai fora Ae Sai fora Agora Vou ter que botar de novo Oitadinho desse Cara Mano O que aconteceu Travou o jogo Bom De novo E vai Vamos matar Tudo Vamos Galerinha Ah não Onde ele tá indo Eita Todo mundo tá Jogando Tubogana Então eu também Vou me jogar Não Não Ah mano Eu tinha caído No Ah Tira mais Sortudo Ah mano Não vale Foi roubo Foi roubo Vai se mandar Você também Estados Unidos Pode ganhar Mas eu Logo Eu Aê Vai 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 Logo Vai Logo Logo Eu Tenho Jogo De Tobogã Meus Ben Cons Olha o Davi Seu coleguinha Olha o Davi Essa aqui é a Sofia Que corta o cabelo igual o seu Fala Oi Davi Tudo bem Tudo bem Davi Davi E aí Meninão Segura Segura Vai Dá um beijo Dá um beijo Matinho Cuida Que ela Caiu Tava de bunda pra cima Ela Você viu o cabelo dela Igual o seu E aí Mano Bem Está tudo escuro Tenta Vamos tentar de novo Gente Eu adoro o jogo do Tobogãzinho Eu adoro o jogo do Tobogãzinho Devogão Como é que está tão devagar assim? Não Deixa eu ver Por que está tão devagar? Deve ser por isso Que está tão devagar Meu Deus Está tão devagar por causa disso Limpei tudo Agora sim vai dar pra jogar Não consigo chegar O que está acontecendo? Sério Quero isso Não tem Mas vai demorar Hein gente Chegando o Tobogã Como Como que eu consigo? Estou todo preparado Vou tentar Ah vou tentar Vamos meus bancos Não podemos perder Nosso tempo aqui Aliás Esse é nosso Instinto Galera está sendo Tudo burro Aqui Se eu me incentivar Fazer as coisas Burro Gente Esse foi vídeo De hoje Não aguento mais Esse jogo Esse jogo acabou Com tudo Não aguento mais Não aguento mais